Olá, sou o Vasconcelos da QCursos Networks e nós temos mais de 60 cursos em 11 áreas diferentes e eu vim aqui apresentar o conteúdo do nosso curso de Cinema 4D. Então fica um curso super completo, são 208 videoaulas, 3 módulos, módulo básico, intermediário e avançado e eu vou falar um pouco aqui do conteúdo desse curso, nós dividimos aí então ele, as 210 aulas em 3 módulos aqui no nosso site, vocês podem aí adquirir o curso completo, vou colocar como sempre faço o módulo básico aí gratuito para quem quiser acompanhar no YouTube, interessando vocês acessem aí o cursos e podem adquirir o curso, aqui nós vamos ter então, é muita coisa tá joia, não vou falar todo o conteúdo mas você pode entrar e dar uma olhada aí, nós vamos trabalhar a parte básica aí com os elementos básicos posição, escala, subdivisão de objetos, criações, texturizações, configuração de renderização, simetria tem muita coisa interessante aí nessa parte básica onde o aluno já começa a conseguir aí desenvolver utilizando o Cinema 4D. Na parte intermediária e parte avançada vão ser partes mais práticas, tá joia onde nós vamos criar aí na prática intros, fazer animações, trabalhar aí com efeitos físicos, né aqui por exemplo na parte intermediária nós vamos utilizar aí filtros de iluminações, utilizando aí Global Illumination, utilizando também efeitos de renderização, né, voltada aí para iluminação, para luminosidade trabalhar aí com efeitos em malha de objetos, modelagem de tudo que é tipo, tá joia, vamos criar, vou mostrar alguns objetos aqui que nós fizemos na parte intermediária, vou aqui em arquivos, né, foi aqui um bastão que nós desenvolvemos, modelamos ele, fizemos aí algumas texturas com a iluminação, tá joia, aqui ele não está em V-Ray que é a renderização em alta qualidade, né, eu mostrei isso, foi no curso avançado, mas nós podemos aí também transformar ele em V-Ray. Fizemos alguns objetos como por exemplo, bolas, utilizando mapeamento, né, de cores, fizemos aí outros objetos com filtros de luminosidade, aqui são alguns objetos com texturização V-Ray, aqui texturização metálica, então tem muita coisa aí interessante, foi uma das nossas criações aí no módulo intermediário, também temos aqui efeitos físicos, né utilizando aí objetos de colisão, utilizando gravidade, então muita coisa completa aí para vocês, né, no nosso site. Na parte avançada nós trabalhamos com instalações de plugins externos, como V-Ray, utilizando aí, né, Global Illumination, é, utilizando efeitos, né, de impacto, colisão, muita coisa bacana, trabalhando aí com câmeras, câmeras também em V-Ray, né, utilizando então, é, intros, criamos intros aí bem avançadas, tá joia, inclusive uma das intros aí que nós fizemos, eu vou deixar até de início no vídeo, então nós trabalhamos ali a renderização com câmera V-Ray e muita coisa interessante aí, né, que para quem já trabalha com cinema 4D ou quem não conhece também pode começar do zero, que eu tenho certeza que vai gostar muito aí do curso, então eu espero que vocês adquirem, né, que vocês gostem, nós temos aí também alguns outros cursos na área 3D, como Maya, Blender, né, temos aqui um curso também voltado para animação, temos para quem trabalha aí com a área de construção civil, aqui nós temos o V-Ray, arquitetura, então você pode aí desenvolver plantas, né, de casa, interiores, ficou muito bacana, esse curso de cinema 4D, ele é voltado aí para a área de modelagem, área de efeitos visuais, tá joia, nós temos aí outros também como o Maya e o Blender, que são mais voltados aí para a área de animação, embora eu mostro muita coisa também aí de animação no cinema 4D.